Oce, ye, 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 oce, ye, 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 ye A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Faut l'ad uranium CH喜' Forcou Para a cultura, o espoio e a loisir Para a religião, a santidade e a escuridão A Téô, não se conhece a mim, eu vou ali Para o que o joel, para o desenvolvimento da região Para que a noite se transforme em jornada E não se conhece, não se conhece a mim E Rebis, São Pedro, Tabo Grabo, todos em Soco Sensofo, 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 sensofo Oce, yeeeh Oce, yeeeh Yeeeh Sanga ela, vizu, maju ande o Socoñe Pajou ande o Afite, afite, afote E sa moga de enya, juale Oce, yeeeh Oce, yeeeh Oce, yeeeh Amidou Koné Sape de la Sanson Biama, fiamma, se combat Le débat émental Bamba Brahim Eko ngasso Biama, fiamma, se combat 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 Biama, fiamma, fiamma, fiamma Biama, fiamma, fiamma, fiamma Biama, fiamma, 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 fiamma Biam o fiam ansicumba Le doi é moro Sape de la sasso Biam o fiam ansicumba Boa me vinha, dilo grande E proa na sua Biam o fiam ansicumba Biasanguola 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 O nei-io, o nnei-io O nei-io, Awe! Date! Seco NEPA EMI, MOA ALE MONDIEO NENCO A PRIMENTUEO MU ANGELO TILÉ A TIO WAKO POR LE DEVELOPLEMENT DE LA REGION CENSOCO POR QUE LA NUIT SE TRANFORM EN JOURNE CENSOCO LE MEILE DE CHOI NEPA EMI CENSOCO TEREBI, ZAN PEDRO, TABOU GRABO NOS ANSOCO CENSOCO C'est la boutique qui connait bien la route Qui guide mieux le chien Ou a les barques des grandes valeurs CENSOCO Para a cultura, o espoio e o o isso Para a religião, a saúde e o estourinho A CO Não é o que não é mimar Pê-tô-co-chouel Para o desenvolvimento da região Para que a noite se transforme em jornada A melhor que não é mimar Erebi, San Pedro, Tabo, Grabo Senso pro Senso pro Senso pro Senso pro Você Senso pro 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 O que é isso? O que é meu amor? O que é meu amor? Se O que é meu amor? O cause da summer de uma Barraíma É que eu venho? Meu amor amor So você Música 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 Sensopho 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal